Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2018, chamado The Nightingale. Alerta de spoilers a seguir. Em 1825, na Tasmânia, durante a Guerra Negra entre os aborígenes e os britânicos, Claire Carroll vive com seu marido, Aiden, e a sua filha pequena. A garota recebeu o apelido de Nightingale, que significa Roshinol, por causa das suas boas habilidades vocais. No dia em que a alta liderança militar chegou à cidade, Claire cantou na frente dos soldados. Ela havia sido condenada e agora espera receber os tão esperados documentos que lhe darão liberdade. Após o discurso, o Tenente Hawkins convida a garota para conversar e insinua que seria bom receber a gratidão por tudo o que fez por ela. Diante da rejeição, ele leva a garota à força. Ao voltar para casa, ela tenta de todas as formas esconder o que aconteceu de seu marido. Depois de saber que os papéis de liberação ainda não foram assinados, Aiden vai pessoalmente até Hawkins. Pela manhã, a moça assiste ansiosa à saída do marido e do Tenente para uma conversa. Poucos minutos depois, o homem retorna ao trabalho, gesticulando para a esposa que nada funcionou. À noite, sob a influência do álcool, Aiden ataca Hawkins em um bar. O comandante e chefe Goodwin testemunha a briga entre os dois. Chama o Tenente ao seu escritório e o repreende pelo que aconteceu. Goodwin revela que não dará a Hawkins uma recomendação para o posto de capitão. Após a conversa, o Tenente enfurecido está prestes a fazer uma visita à família Carol, pois, em sua opinião, foram eles que causaram o seu fracasso. Levando consigo o Sargento Rose e o Alferes de Água, o Tenente invade a casa da jovem família. Para dar a Aiden o máximo de sofrimento, Hawkins violenta Claire bem diante dos seus olhos. Depois mata o homem e oferece a Rosie que use a garota. Incapaz de suportar o choro agudo de uma criança, Jaga mata a menina batendo a sua cabeça contra a porta. Depois de perceber que cometeram crimes graves, o Tenente ordena que Jaga se livre de Claire. Mas, sem forças para atirar, o soldado apenas bate na garota. Ao acordar, a pobre Claire olha horrorizada para os corpos do seu marido e sua filha. Desconsolada, a mulher vai até o escritório do comandante, onde é tratada com desprezo, pois não é bom para eles tornar público o fato de que soldados matam pessoas inocentes. Depois de saber que o Tenente foi para o Norte para assumir um novo cargo, Claire pede aos seus amigos que enterrem seus entes queridos. Sem hesitar nem mais um minuto, ela sai em sua perseguição. E para não se perder, ela contrata um guia chamado Billy. Com ele, a garota fica sabendo que os soldados também contrataram um guia, e juntos seguem sua trilha. Em uma parada, os soldados discutem o que aconteceu, e o Alferes Jaga expressa sua preocupação. Ele tem certeza que eles podem ser enforcados pelo que fizeram, mas o Tenente lhe garante que a família Carol é culpada pelo que aconteceu. Enquanto isso, Claire e Billy também param para passar a noite. Assim que a garota fecha os olhos, ela começa a ouvir o choro da sua filha. Os pesadelos não a deixam dormir a noite toda, e de manhã começa a chover, mas os viajantes continuam na estrada. Enquanto isso, o Sargento Rose encontra uma mulher de pele escura com uma filha pequena na floresta. O homem arrasta a infeliz mulher para o seu acampamento, abandonando a criança ali. Hawkins dá a ordem para amarrá-la à carroça e se preparar para partir. Billy leva Claire até o rio. A correnteza é muito forte, mas se eles conseguirem atravessar para o outro lado, isso encurtará significativamente o caminho. A garota dirige o cavalo para a água, mas a correnteza a derruba da cela. Billy consegue levar o animal até a margem e sair ele mesmo, mas a garota pega pela correnteza. Ao ver que Claire está sendo levada por uma corrente de água, o homem corre para ajudá-lo. Depois de descansar um pouco, eles partem novamente. Ao atravessar o rio, eles perderam um saco de suprimentos e tiveram que parar na primeira casa que viram. A fome faz com que roubem comida e fujam de um proprietário furioso. À noite, ao se preparar para dormir, Claire vê um homem desconhecido. Ele está muito feliz por ter encontrado uma linda garota nas profundezas da floresta. Ele já está chamando seus amigos para se divertirem, mas Billy surpreende o bastardo e ele e Claire decidem seguir em frente com urgência. Enquanto isso, Hawkins abusa violentamente da mulher aborígene e depois de entregá-la a Rose, ele conversa com o garoto Ed, que os acompanha. O garoto perdeu os pais e está procurando qualquer oportunidade de ser útil ao exército para se alimentar. Cochulando pela manhã, Claire acorda e vê Billy fazendo uma lança. Ele está indo caçar para conseguir comida para eles. Nesse momento, o esquadrão de Hawkins é atacado por homens aborígenes. Eles matam um dos trabalhadores e farem Jaga. Os homens vieram buscar a sua mulher, mas o tenente a mata na frente deles. Pegando os itens essenciais, os soldados correm para a floresta. Ferido e assustado, o alférez vagueia pela floresta e ao ver pessoas, ele pede ajuda. Mas ao perceber que se trata da mãe do bebê que ele matou, Jaga sai correndo. Claire pede a Billy que cuide do cavalo e ela vai atrás do fugitivo. Ao alcançá-lo, a mulher atira no homem e Jaga implora por misericórdia. A arma está emperrada e Claire ataca o assassino da sua filha com os punhos. Durante a luta, ela tira a faca dele e o esfaqueia várias vezes. Em seguida, ela o golpeia com a coronha da arma, até que a cabeça de Jaga se transforme em uma bagunça sangrenta. Ao ver isso, Billy vai embora. E somente depois de saber os verdadeiros motivos de um assassinato tão brutal, é que ele concorda em lhe mostrar o caminho. Logo, eles encontram uma carroça que os soldados foram forçados a abandonar quando se depararam com um aborígeno. Depois de examinar a clareira, Billy tenta avisar Claire, mas ela insiste em continuar o caminho. Ao acordar pela manhã de outro pesadelo, a garota sofre de fortes dores no peito. Ela é uma mãe que está amamentando e o leite simplesmente não tem pra onde ir. Tendo perdido a consciência e caído de um barranco, ela concorda com o ritual sugerido por Billy. Claire só concorda, pois o ritual deve ajudar a melhorar o seu bem-estar. Então, o homem a deixa descansar por um tempo e vai caçar. Pela primeira vez em vários dias, os viajantes conseguem se alimentar adequadamente. Enquanto isso, Charlie, a escolta do esquadrão de Hawkins, os leva a um beco sem saída. Ele faz isso de propósito, para vingar tudo o que os militares fizeram com seus irmãos. O tenente está pronto para oferecer qualquer coisa para seguir na direção certa, mas o velho se recusa. Sem hesitar, o sargento Rose atira nele, o que lhe rende um tapa na cara do tenente por ter matado a única pessoa que poderia tirá-los dali. Um dia depois, Hawkins zomba abertamente de Rose, entrega a arma ao garoto Ed e o nomeia ao sargento. Restam apenas quatro deles, os suprimentos estão acabando e eles ainda não sabem para que lado fica a cidade. Enquanto isso, Billy e Claire encontram o corpo de Charlie. Eles o enterram de acordo com as suas tradições e saem para continuar a perseguição. Agora, Billy quer se vingar por terem matado seu tio e eles encontram o seu alvo rapidamente. Mas Hawkins avista Claire e consegue atirar primeiro. A garota ferida foge, Billy a alcança e se oferece para se esconder. Então ele vai até o cavalo e se depara com o esquadrão de Hawkins. Os soldados espancam o rapaz e o obrigam a mostrar o caminho para a cidade. Ao longo do caminho, Billy faz barulhos altos, aparentemente chamando os pássaros. Mas na verdade ele está dando sinais a Claire para que ela não se perca. Mesmo assim, o tenente percebe a garota e faz vários disparos em sua direção. Durante toda a noite, ela vagueia pela floresta escura. As vozes daquela noite terrível ressoam em sua cabeça o tempo todo. Pela manhã, Claire percebe o melvo de que Billy estava falando e vai atrás dele. Ao sair para a estrada, ela encontra um casal. Eles explicam à garota que ela está na estrada principal que leva à cidade. A carruagem que passa por ela para e a dama de honra que está sentada nela instrui o cocheiro a dar uma carona à pobre mulher. Em um dado momento, a garota percebe Billy saindo correndo da floresta. Então ela salta da carruagem e corre em direção a ele. Pela expressão de seus olhos, Claire sabe que a equipe de Hawkins está acabada. Então eles partem juntos para a próxima jornada e ao verem uma casa nos arredores, os dois decidem entrar. Os proprietários mortos estão deitados na cama. Então, Claire e Billy se abastecem de comida e roupas limpas para seguir adiante. No caminho, eles veem um grupo de homens liderando os aborígenes e Claire imediatamente aponta uma arma para Billy, fingindo que ele é o seu escravo. Alguns quilômetros depois, eles são alcançados por uma carroça com um casal de idosos. O casal convida os viajantes para irem à sua casa para que possam se limpar e descansar. No jantar, o senhor idoso convida não apenas Billy, mas também Billy para a mesa, o que deixa a garota incrivelmente feliz. De forma inesperada para todos, a jovem começa a chorar. De manhã, Harriet leva o casal para a cidade. Lá, eles se deparam com Hawkins, que manda Rose chamar um policial para anunciar que o tenente pegou um ladrão que tentou matar um soldado. A garota enfurecida diz a Billy para voltar ao esconderijo, enquanto ela mesma segue Hawkins até a taverna. Na frente dos oficiais, Claire diz a Hawkins tudo o que sente. O homem tenta se justificar perante a nova liderança e, para silenciar a garota, ele bate em seu rosto. Em resposta, olhando em seus olhos, ela começa a cantar e, em seguida, sai silenciosamente. Billy, então, a coloca em um cavalo e eles correm para fora da cidade. À noite, Claire acorda e, sem encontrar um guia, decide seguir o caminho mesmo assim. Então, ela vê Billy entrar no quarto de Hawkins e esfaqueá-lo com uma lança. Rose, que correu quando ouviu o barulho, atira em um dos aborígenes da tribo de Billy, mas ele ainda precisa encontrar forças para lidar com o segundo. Durante o resto da noite, o casal cavalga até a margem do rio. E, depois de completar o ritual, Billy se senta na areia e encontra o seu último amanhecer. Então, Claire começa a cantar enquanto olha para o sol nascente. Isso é tudo o que ela pode fazer, porque todos aqueles que arruinaram a sua vida foram punidos e o que acontecerá com ela não importa mais. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.